Há um lugar sob o sol do deserto. Um lugar onde a estrada não tem fim. Um lugar onde pessoas boas são caçadas. Um lugar onde não se encontra ajuda. Um lugar de onde você não pode escapar. A gente está sendo seguido. Por favor, a gente pode usar o seu telefone. Alô, oi, a gente está sendo seguido por alguns estranhos. Estaremos aí assim que pudermos. Precisamos de ajuda. Eu vou te ajudar. Droga. Não vão escapar. Simplesmente não é possível. Não vão escapar.